O livro tá escuro. Ah, voltou. Não tá aparecendo pra mim. Tá avisando as pessoas ainda, né? Gravado, sete e meia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live do Acaminho da Luz. É sempre... Fala, Cris! É sempre uma alegria muito grande quando a gente vê os companheiros entrando pra acompanhar o Evangelho. Silvinha, Fábio... Nossa, quanta gente! Tô um pouquinho... Tem uma mancha aqui, ó, onde tá a ponta do meu dedo, mas é a minha câmera. Eu deixei o celular cair no chão, tá, gente? Então vocês fiquem despreocupados aí. Marcos Gimenez, tudo bem? Sempre presente nas lives, né? Fala, Midom. Dona Judite, também. Tudo bem com a senhora? Oi, Rosa. A gente sempre dá um tempinho. É, Cris, é que eu ia falar pra não ficar preocupado com a mancha, assim, nenhum obsessor e tal, mas a gente fez bastante oração, né? Vai dar tudo certo. Fala, Carlos. Oi, Fábio, Nunes, Amorim. Tudo bem com vocês? Feliz, Celinha, João, obsessor de celular é ótimo. Lúcia, querida, Marco, Shirley. Beleza, gente? Acho que já dá pra nós começarmos, né? Então, antes... Ah, tá. Antes de iniciar, eu já vou chamar... Será que a Luz já entrou? a minha amiga que vai fazer aqui o... o evangelho comigo? Se ela não entrou, eu chamo daqui a pouco. Não, ela não entrou. Vou esperar ela entrar. É... Lu, a Luz entrou. Lu, já vou te chamar, tá? Beleza. Oi, Lu. Tudo bem? Oi, boa noite. Oi, pessoal. Boa noite pra todo mundo, viu? Pra quem não conhece, a Luciana Odízio, é trabalhadora do A Caminho da Luz, dirigente de turma, também na área de ensino, um coração, assim, totalmente a ver com o tema de hoje. É uma companheira gentil, amorosa, né, Lu? Eu... Ah, que bonitinho. É, isso mesmo. Você tá aqui no meu coração. E é por isso que você hoje tá trazendo essa energia positiva, sorridente pra nossa live, tá? Eu vou dar os recados. Depois a Lu vai fazer uma prece. Aí nós vamos colocar uma música. Depois da prece. E aí ela vai... Vou desconectar. E depois ela volta no final. Tá bom, Lu? Tá ótimo. Perfeito. Beleza, então. Vamos aos recados. O que que a gente tem hoje, gente? Vocês sabem que a nota fiscal paulista é um recurso muito importante pras ONGs e pro nosso lar não é diferente, tá? Tanto que pra quem lembra quando nós íamos no Acaminho da Luz, nós tínhamos várias campanhas, tínhamos uma caixinha, uma urna de acrílico na porta, nós sempre pedíamos que as pessoas reunissem as notinhas, ajudassem a digitar. Então, tem um grupo grande, companheiros, que ajudam a digitar a notinha. e a digitação das notas e esse trabalho reverte em um crédito que a Prefeitura libera de acordo com o procedimento das notas fiscais. E com o isolamento social com a pandemia, esse trabalho diminuiu. Tanto por conta das pessoas não estarem comprando, tanto por conta de o centro estar fechado. mas a gente precisa, precisa bastante, para dar continuidade a todas as necessidades que são atendidas com as doações, com as verbas, que a gente se envolva novamente com a campanha de doação de notas fiscais. Então, se vocês estão acompanhando as lives ou forem assistir os vídeos depois, verão que isso é o nosso mote da semana. Então, a gente está lançando uma campanha que é Minha Urna Faz o Bem. Então, o que que a gente tem pedido? Vocês estão ouvindo uma voz de fundo aí? É meu sobrinho, tá? Daqui a pouco ele desce. Então, o que que a gente tem pedido em relação às notas fiscais paulistas? Que vocês possam, assim, junto ao ambiente de trabalho, aos familiares, aos amigos, aos vizinhos, no prédio, solicitar que as pessoas, quando elas comprem e não coloquem CPF na nota, que elas possam fazer a doação das notinhas? Como? Ah, cada um que tiver um saquinho, uma sacola, uma caixinha, deixa num ponto estratégico na portaria do prédio, deixa no, como se fala, na porta da sua casa, a sacolinha, entrega para alguém, devidamente, vai até a pessoa com máscara e higienizado, tem que sempre lembrar disso, do uso da máscara, e vai recolher nessas notinhas. Aí, se você encheu uma sacolinha, você pode levar até a sede administrativa do nosso lar, Rua Managé, número 78, na Água Rasa, de segunda a sexta, das 10 às 14 horas. Se você quiser juntar mais de uma sacola, 10 ou mais, a gente está falando aquelas sacolinhas de supermercado, que isso todo mundo tem, aí não precisa se preocupar que seja caixinha. Aí, vocês avisam, ligam no telefone corporativo do nosso lar e a gente vai buscar, tá bom? Nós tínhamos um volume grande de digitação, em torno de 50 mil notinhas mensais, e nós precisamos resgatar esse volume, tá? Então, se vocês puderem nos ajudar doando as notas, a gente agradece também, tá? Lembrando que as notinhas têm validade de um mês. Se você juntar uma sacolinha, pode entregar na rua Managé número 78, de segunda a sexta, das 10 às 14. Ou se você arrecadar de 10 a mais sacolinhas com notas fiscais, você liga para o telefone corporativo 9 9486 4879, São Paulo, capital, e a gente dentro da região vai buscar, tá bom? Acho que é isso. Sempre lembrando, que todas as doações, tudo que a gente tem solicitado, são revertidos para as obras sociais do Nosso Lar. Todas as pessoas que frequentavam o Nosso Lar, os assistidos, os trabalhadores, os alunos, periodicamente, são informados por tudo que o Nosso Lar vem fazendo, e aqueles que quiserem entrar no nosso site, capsnosolar.org.br, também vão ter conhecimento das nossas obras, tá bom? E nas redes sociais também a gente tem fotos, tudo que a gente vem fazendo, para que vocês possam conhecer a seriedade e a idoneidade do trabalho, tá? Em relação às doações financeiras, se vocês preferirem, a gente pede que sempre sejam identificadas, e nas nossas redes sociais também vocês podem encontrar os dados bancários do Santander, que é o banco para fazer as doações para o Nosso Lar, desculpa, para o Acaminho da Luz, e Banco Bradesco, se for o Nosso Lar, tá bom? E doações para o Mercalar, exceto móveis, podem ser entregues no CEMLEP, às terças-feiras, das 8 às 16 horas, exceto feriado, e a quadra do CEMLEP e o portão de baixo fica na Rua Jacofar, sem número, tá bom? Eu acho que eu não esqueci de nenhum dos recados, ou melhor, lembrei de todos, né? E a gente conta com o apoio de vocês, como contamos sempre, porque nós estamos juntos nessa causa da obra do bem que o Nosso Lar promove, tá bom, gente? Acho que é isso. Se eu esquecer algum recado, os meus amigos vão avisando aí, os universitários avisam, tá bom? Então, acho que é isso. nós vamos, nós vamos, então, pedir pra Lu poder fazer a nossa prece de abertura e depois nós vamos colocar a outra Lu, que é minha irmã, que tá aqui do lado, vai colocar uma música. São três Lu's essa noite, então. É verdade, é verdade, eu também sou Lu. É que, em casa, o meu nome, eles me chamam de Mena, né? Porque tem a minha irmã Luciana, ela que é Lu. E o legal é quando a minha mãe fala assim, tá lá embaixo e grita, Lu, Mena! Aí eu acho que ela tá, piadinha, né? Eu acho que ela só tá me chamando, não, ela tá chamando todo mundo. Então, três Lu's, muito bom. Você faz a prece de abertura pra gente, então? Faço, Lu. Obrigada, querida. Só lembrar de quem, agora nesse momento, quiser trazer a água pra fluidificar, lá no final, né, Lumena? Isso, é bem lembrada. Isso, tá? Então, vamos lá, fazer a prece de abertura do nosso evangelho de hoje. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os Espíritos de Luz, com o Acaminho da Luz, nossa Casa Espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sempre, agora que eu tô... Nossos companheiros queridos. Que a gente consegue colocar uma música, né? Então, a música de hoje, o nome dela é Ama, e ela é de um companheiro chamado Moacir Camargo, que vocês também podem procurar na internet, tá? Eu vou colocar, porque ela também tem sinergia com o que nós vamos conversar essa noite. Lu. Tá. Vocês estão ouvindo? Vai começar. Um amigo, você disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, quando nós nos... quando nós nos desviamos dos recursos de Jesus, nós adoecemos. Mas se nós estamos... utilizando os recursos do Cristo, nós não ficamos doente. Então, Ama. Ama. Amar, que o amor eleva, viverás na terra, Amar, que a natureza, e toda beleza, é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa, que o percão de boa, muito mais amor. Ama, pois a lei divina, que o mestre ensina, é a lei de amor. Amar, que a canção mais lela, é a que revela, as topas do amor. Ama, que o amor te espera, nas altas esferas, para compartilhar. Amar, que o amor te inspira, faz o peito a vida. amar, que o amor, amará, 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 que o amor, Eu vou te ver Obrigada Obrigada, gente Obrigada, Lu De você ter ficado aí Ouvindo a música com a gente Então a gente vai pedir Também pra que o amor dos amigos Espirituais nos acompanhe O amor de Deus, de Jesus Porque é sempre uma responsabilidade Muito grande nós falarmos do evangelho Ainda mais falar de um discípulo Que era considerado o discípulo do amor Não é? É, verdade Vou pedir licença pra te desconectar Tá bom, querida? Até daqui a pouco Tchau Beleza, então Vamos lá Na questão 625 do livro dos Espíritos Kardec registra a seguinte pergunta Qual o tipo mais perfeito Que Deus ofereceu ao homem Pra lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem Vê de Jesus Então, toda vez que eu lembro dessa resposta Eu me questiono Sobre quanto eu conheço Jesus De maneira que ele Que eu possa tê-lo como modelo E guia Porque como que a gente vai seguir Alguém que a gente não conhece? Como que a gente vai se espelhar Em alguém que a gente não conhece? Então, é necessário que a gente Se informe muito acerca de Jesus No sentido de conhecê-lo Conhecer o que ele falou Conhecer o que ele fez As pessoas que andavam com ele De maneira que a gente possa Realmente tê-lo como referência Então, eu leio bastante Fui buscar bastante literatura Ao longo desses anos Nesse sentido E eu percebi que toda vez Que eu tinha acesso A alguma informação Sobre os discípulos Vinha um sentimento De maior proximidade com Jesus Por quê? Porque os apóstolos Os discípulos Eram pessoas simples Como nós Eram pessoas com dificuldades Com dúvidas Com fragilidades E elas foram Com o tempo Ouvindo e se entregando Ao evangelho de Jesus Elas conseguiram se sublimar Então, fica Fica bem próximo Fica bem palpável Quando a gente Consegue Ter essas informações E refletir sobre elas Então, eu vou dizer pra vocês Alguns livros Onde existem Esses encontros De Jesus Com os discípulos Essas histórias Registradas Pelos espíritos De maneira que a gente Possa Estudá-las Então, o livro Ave Luz Psicografia do médio João Nunes Maia Pelo espírito Xolim E o livro Jesus Voltando Do mesmo espírito E médium São obras São obras que trazem Essas informações Jesus no lar Psicografia do Chico Pelo espírito Néio Lúcio Também Tem todos os encontros De evangelho Que Jesus fazia Jesus Voltando Fala das aparições Do mestre Depois Da crucificação É um livro Maravilhoso Ave Luz Fala do encontro De Jesus Com os discípulos Na casa dos pescadores Que era um outro lugar Local Perdão Que eles se reuniam Esse livro É fantástico E nesse livro A gente tem Mais informação Sobre o perfil De cada apóstolo Que eles trazem Do coração As dúvidas Que eles tinham Alguma situação Que eles passavam Durante o dia Ou passaram E eles trazem Ali aquela dúvida Para Jesus E Jesus esclarece O livro Boa Nova De Humberto de Campos Sem dúvida nenhuma Psicografia do Chico Viriato dos apóstolos Também trazendo Com um pouco mais De detalhes Tudo que os apóstolos Realizaram Sou Eu Que é um livro Que fala sobre A paixão do Cristo Na visão dos espíritos É o nome Do organizador Das informações É Álvaro Crispiano Crispiano É isso mesmo E todas as obras Da Amélia Rodrigues Quando a gente vai ler Qualquer título Da Amélia Rodrigues Tem lá uma informação Que ela teve Quando ela partiu Para o plano espiritual A última encarnação De Amélia Rodrigues Foi na Bahia Ela era poeta Literata Portuguesa E ela Quando chega Na pátria espiritual Ela é convidada Por Joana de Ângeles Para fazer parte Da equipe E escrever Sobre a vida De Jesus Então O livro Traz a informação De que ela vai buscar Nos registros espirituais Essas informações Dos detalhes De todas as passagens De Jesus Eu vou dar só assim Um teaserzinho Para que vocês Tenham noção Do que é A obra da Amélia Rodrigues Então Aquela passagem Da mulher Adúltera Na obra De Amélia Rodrigues Diz assim Quem era Essa mulher O porquê De ela ter Caído Naquela situação De adultério Aí traz o episódio Onde ela é quase Apedrejada E traz Uma informação Depois Que ela vai Procurar Jesus O que Jesus Diz para ela Em relação Aquela situação E no que ela Se transforma É um negócio Assim Maravilhoso Que É que são Nessas leituras Nesse momento Que a gente Vai entendendo A força Que o evangelho Tem E traz Para a nossa vida Então Foram nessas obras De um modo geral Que a gente Buscou algumas informações Sobre o João O discípulo Do amor Para que a gente Pudesse Falar sobre ele Então A nossa proposta No tempo Que a gente Tem Não é Trazer Tanta informação Aquilo que é Importante Compartilhar Para que a gente Possa sempre Refletir Sobre as possibilidades Que a gente Tem Não é E vocês Buscarem Mais informações Terem esse movimento Da leitura Porque Tudo é muito pessoal Então João Ele era Tido como O discípulo Mais novo E o apóstolo Do amor Talvez porque Ele era mais novo Assim Os cuidados Daí que Que falam Que ele Foi o único Que se deitou Ao peito Do Cristo Naquela Reunião Da Santa Ceia E Principalmente Porque Quando Jesus Foi crucificado Ele era O único Que estava Acompanhando Junto com a sua Mãe Maria E Jesus Entrega Maria Para que ele Toma conta E entrega João Para Maria Como filho Então Esses dois Momentos São tidos Na literatura Como momentos Sublimes De amor Então Do hebraico João Significa Graça Graça Ou favor De Jeová Então O significado Do nome De João Ele era Filho De Zebedeu E Salomé Que já era Um lar De fé O que significa Um lar De fé Um lar Onde os pais Já estudavam O evangelho Já estudavam O pergaminho O velho Testamento E buscavam Viver De acordo Com os Ensinamentos De Moisés Ele era Irmão De Tiago Ele foi O discípulo Mais novo Foi O último Discípulo A desencarnar Com quase 100 anos E Tiago Irmão Dele Também Era jovem Mas foi O primeiro Discípulo A desencarnar Tiago Foi Preso E teve A cabeça Decepada E o Contraste Aí qual foi O primeiro Momento Que Jesus Se encontra Com Tiago E João Isso está No livro Boa Nova Na lição 4 O nome Da lição É Família De Zebedeu Então conta Que os meninos Passeavam E isso aconteceu Na manhã Seguinte Da primeira Manifestação Pública De Jesus Pública No sentido De com algumas Pessoas Falar sobre Evangelho Então Jesus Encontra Tiago João E os convida Para assistir A pregação De João Batista E eles Já acompanhavam João Batista Que era primo De Jesus Nas suas pregações E aí Os meninos Ficam encantados Com aquela figura Do mestre E vão Vão assistir Vão junto Passam o dia Com Jesus E quando eles Voltam Por conta De eles serem Muito jovens Eles contam Para a mãe Salomé O que tinha Acontecido Ela fica Meio com o pé Atrás E tal Mas sabe Que Jesus É filho De Maria Que Era Tido como Messias Então Ela Ela já Se preocupa E fala Que se tudo Que estava Sendo dito Realmente Era verdade Que ela Tinha que tomar Uma atitude Que ela tinha Que agir No sentido De aproximar Mais ainda Os seus Filhos De Deus Da religiosidade Então no dia Seguinte ao fato O Zebedeu Vai em busca De Jesus O pai Vai em busca De Jesus E começam A conversar Sobre Aquela ocorrência E sobre A proposta De Jesus E é assim É um diálogo Maravilhoso Porque Jesus Fala para Zebedeu Na verdade De toda Dificuldade Que seria A implantação Do evangelho A proposta Da mensagem De Jesus Mas mesmo Diante da dificuldade Assim como Era todo O discurso De Jesus Ele fala De quanto É o ganho Da evolução Espiritual Da conquista De virtudes Que todos Teriam nesse sentido E Zebedeu Fica encantado E tem um Episódio Da conversa Que Zebedeu Fala assim Então a gente Tem que sair Conquistar Vários seguidores Para poder Fazer com que A mensagem Seja divulgada E Jesus Responde assim Para ele Que nossa Causa Não é de número É de verdade E do bem Aí ele Para Reflete E aí Jesus Complementa Um dia Um dia De tudo De tudo isso Quando Salomé Pede Para que os Filhos Sentem A direita E à esquerda De Jesus E Jesus Fala Se eles Tomariam Um cálice E ela Responde De que sim Os nossos Pais Já tem Contato Com o Evangelho E quando A gente Vai pegar As descrições Sobre João Elas nos Trazem Que ele Era uma Criança Que desde Pequeno Surpreendia A mãe Conversando Com Pessoas Ou com Alguém Que ela Não via Então Já Desde Pequeno João Mostrava Uma sensibilidade Muito Grande Para Perceber Esse mundo Espiritual Então Vocês Imaginem Que se Esse garoto João Desde Pequeno Não fosse Alguém Evangelizado Qual Caminho Ele poderia Seguir De não Ter o Entendimento Ou de não Ter o Evangelho De Jesus Para poder Nortear Suas Escolhas Alguns Episódios Trazem Um Por exemplo Que Ele Passava Horas E horas No Templo Desde Pequeno Em uma Delas Um Sacerdote Manda ele Voltar Para Casa E cumprir Suas Tarefas Para que Ele Não se Perca Ali E Ele Responde Assim Ora Mas aqui Não é a Casa De Deus O que Pode Há De Errado Se Eu Estiver Na Casa De Deus Então A Maturidade Espiritual E Ele Completa Dizendo Que Ele Era Um Visitante Naquele Templo E Que Estava Com A Mãe E Que Ele Sim Era Um Cumpridor Das Tarefas Que A Mãe Dava Para Ele Então Desde Pequenininho Ele Já Vai Tendo Esse Contato Com Evangelho Dentro Do Lar No Templo Na Sinagoga Templo Que Eles Eles Frequentavam Naquelas Que Eles Podiam Visitar Então Já Era Uma Criança Que Vinha Sendo Evangelizada Espiritualizada Então Ele Tinha Assim Uma Gentileza Era Um Espírito Generoso Sensível Como Nós Já Falamos Era Assim Colocava Muita Energia Em Tudo Que Ele Realizava Então Todas As Tarefas Que Lhe Eram Atribuídas Ele Fazia Com Vontade Com Ador Oferecendo O que Ele Tinha De Melhor Então Aí A Gente Já Vai Conseguindo Perceber Quais Ingredientes Ingredientes É bom Mas Não Tem Outra Palavra Quais Elementos Que Já Foram Determinando Assim Esse Perfil Do Apóstolo Que Já Foram Encaminhando Para Que Ele Fosse O Apóstolo Do Amor Considerado Como Apóstolo Do Amor A Literatura Nos Mostra E Nos Traz Informação De Que João Amava A Natureza Traz Essa Palavra Assim Amava Extraordinariamente A Natureza Amava As Plantas Amava Os Peixes Amava Os Animais Por Que Ele Sentia Na Natureza A Presença Do Criador Tem Um Trecho Que Fala Assim Que Ele Nem Gostava Muito Dos Peixes Porque Ele Achava Que Desculpa Que Ele Não Gostava De Pescar Não Era Muito Ligado A Pesca Por Conta De Achar Que Os Peixes Tinham Direito A Vida Então Nesse Sentido É Para Exemplificar Esse Amor Que Ele Tinha Mas Era Na Natureza Que Ele Sentia A Voz Do Criador A Ponto De Assim De Ele Ter A Sensação Que Ele Se Comunicava Com Todos Os Elementos Da Natureza E Os Espíritos Nos Falam Se Nós Tivemos Qualquer Dúvida Quanto A Existência De Deus Basta Que A Gente Vá Até A Natureza Busque A Natureza Essa Comunhão Com A Natureza Nos Faz Sentir Deus E Era Isso Que João Fazia O Tempo Todo E Junto A Sensibilidade Que Ele Já Tinha Desenvolvida A Mediunidade Ele Via Coisas Além Ele Percebia Sons O Que Era Natural Fisicamente A literatura Não Traz Muita Informação Sobre João Mas Eu Acho Que Ele Era Um Tipão As Únicas Informações Que Falam É Assim Que Ele Era Alto Loiro E Os Cabelos Eram Louros Caiu Sobre Os Ombros Como Raios De Sol Em Cachos De Ouro Lindo Isso Eu fico Imaginando O cabelo Dele Cacheadinho Loiro Cachos Grandes Quando Ele Encontra Jesus Pela Primeira Vez Nesse Episódio Que eu Contei E Ele Segue Jesus Diz 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 Ele Vem Dar Um Abraço Em Jesus E Jesus Afaga Seus Cachos Largos Está Escrito No Texto De Humberto De Campos E Isso É Bonito Mas A Grandiosidade Desse Espírito Era Infinitamente Maior Que A sua Aparência Física Chamava Mais Atenção Talvez Por Isso Dos Relatos Era Mais Marcante Essa Sua Característica Física Diz Que Ele Era Um Espírito Sempre Disposto A Divulgar Boa Nova Ou seja Onde Ele Fosse Junto Aos Amigos Que Ele Poderia Encontrar Ele Sempre Levava Uma Palavra Do Evangelho De Jesus Se Ele Encontrasse Alguém Na Rua Como Alguns Episódios Relatam Tem Um Episódio Que Fala Que Ele Encontrou Um Senhor Chamado Janjão Que Era Tido Como Senhor Ele Começa A Falar Do Cristo E Esse Senhor Janjão Vai Serenando Coração Vai Se Apropriando De Uma Serenidade E Aí Depois Parte Para Uma Vida Nova Então Eu Fico Imaginando A Energia De João A Crença Que Ele Tinha Em Tudo Que Jesus Falava No Evangelho Que Ele A Ponto De Envolver Alguém Em Tamanho Desequilíbrio Então Relata Também Que Quando Ele Encontrava As Crianças Ele Sempre Contava Uma História Do Evangelho Então Eu Fico Imaginando Essa Questão Lúdica Diz Que Sempre Ele Carregava Na Bolsa Algo Que Ele Pudesse Compartilhar Com As Crianças E Dali Começar Uma História Então Ou Seja Todo Trabalho De Evangelização Que Ele Recebeu Quando Criança O Motivava E Serviu Para Que Ele Pudesse Estar Compartilhando Isso Com As Crianças Também No Trecho Que Fala Que Ele Amava A Natureza É Um Trecho Que Ele Está Contemplando O Rio Jordão Que É Um Rio Que Tem Mais De 200 Quilómetros Na Palestina E Toda Margem Dele É Fértil Dá Condições Para Que Ali Se Reproduzam Alimentos E Tudo Mais Que O Homem Precisa Para Nesse Episódio Tem Uma Reflexão De João Que É Importante Compartilhar Que Eu Achei Bem Interessante Porque Ele Fala Assim Que O Rio Jordão Era Um Risco De Luz Na Palestina E Aí Ele Diz Se Jesus Falou Que Nós Para Deus Valemos Mais Que Os Pássaros Mais Que Os Peixes Mais Que As Plantas Com Certeza Nós Valemos Mais Que As Águas E Se Todos Esses Elementos Ou Só A Água Que Ele Estava Olhando Lá No Rio Jordão Tem Tanta Força Tem Tanta Fertilidade Como Nós Que Somos Mais Importantes Para Deus Não Teríamos Então Ele Reflete Sobre Essa Potencialidade Que Ele Tinha Para Se Comungar Com Deus E Vencer As Suas Questões As Suas Dificuldades Se Tornar Alguém Espiritualizado É Nos Convidando A Refletir Que Nós Temos Essa Força Interior Para Poder Processar Essas Transformações Que Nós Tanto Queremos Para Nossa Vida Aí Nesse Episódio Também O Texto Traz Que João Já Por Conta De Estar Num Lá De Fé De Conhecer O Evangelho De Refletir De Ter Uma Sensibilidade De Encontro A Natureza Para Refletir Sobre As Suas Questões O Texto Traz A Informação De Que Ele Não Tinha Conflitos Íntimos Que Os Problemas Dele Eram Externos E Aí Logo Que Se Apresentavam Ele Conseguia Resolver O Texto Fala Assim Até Que Ele Ficava Olhando Para Os Outros Amigos Os Outros Discípulos Que Tinham Várias Dúvidas Interiores Que Ele Achava Simples De Resolver E Que Ele Se Questionava Sobre A Dificuldade Que Os Companheiros Tinham Mas Que Com o Tempo Ele Aprendeu A Respeitar E Dentro E E Daquilo Que Ao Longo Da Sua Vida Desde Infância Foi Permitindo Que Ele Se Autoconhecesse E Através Dessa Comunhão Com Deus Ele Foi Se Inspirando A Resolver Ele Dividia Isso Com Seus Companheiros Então Essa Serenidade Esse Amor Esse Conhecimento Da Lei Foi Sendo Interiorizado Para João Desde Pequeno E Ele Foi Trabalhando Isso Incentivado A Trabalhar E Quando Na Idade Jovem Ele Pôde Ter O Contato Direto Com Cristo Nós Ficamos Imaginando Quanto Todas Aquelas Sementes Já Plantadas No Coração De João Floresceram Floresceram Em forma De Amor Em forma De Gentileza Em forma De Amizade Em Forma De Prática De Todos Os Ensinamentos Que Jesus Dividia Com Ele E A Gente Às vezes Tem Tanta Restrição De Evangelizar As Nossas Crianças De Ensinar Para Elas Quanto É Valoroso Todos Esses Ensinamentos Do Evangelho Quando Ele Parava E Contava Uma História Para Alguma Criança Ele Pensava Sempre Assim Essa Criança É O Homem De Amanhã Então se É O Homem De Amanhã Ele Tem Que Estar Espiritualizado Ele Tem Que Estar Envolvido No Sentimento Do Criador Para Que Tudo Que Ele Faça Ele Faça Da Melhor Forma É É Tem 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 Texto Que Fala Assim Também É Que Por Conta Disso Ele Era Uma Alma De Grande Sensibilidade E Essa Sensibilidade Fez Ele Olhar Para Jesus Não Como O Homem Que Estava No Povo Mas Como Ser Espiritual Então Ele É O Quarto Evangelista Ele Foi O Último Evangelho É O Último Que Escreveu Sobre Evangelho Então Os Historiadores Até Comentam Isso Está No Livro Sou Eu A Paixão De Cristo A Visão Dos Espíritos A Primeira Parte É Bem Assim Didática No Sentido De Explicar O Evangelho De O Estilo De Cada Evangelista Então Eles Apontam Que O Evangelho De João É O Evangelho Espiritual Primeiro Porque Ele Teve Esse Contato Direto E Tão Sensível Com O Cristo Segundo Que Pelo Perfil Dele A Visão Dele Se Ampliava Então Ele Olhou O Cristo Como Um Ser Espiritual Ele Não Olhava Só A Letra Porque A letra Mata Mas O Espírito Vive E Fica Às vezes A Gente Fica Querendo Questionar O Que Está Escrito E Não Vai Se Aprofundar Na Essência No Significado Espiritual Daquilo Que A Gente Lê Então Era Como Se João Olhasse Para Jesus E Buscasse Ver Todo O Significado Espiritual Daquilo Que Jesus Falava Ele Conseguiu Vivenciar Momentos Incríveis As Bodas De Canaã Ele Esteve No Momento Da Transfiguração No Diálogo De Jesus Com Nicodemus Que Fala Sobre A Questão De Reencarnar Aquele Texto Maravilhoso E Que Teve Coragem Na Verdade De Acompanhar A Crucificação Do Mestre Então Ele Escreveu Esse Evangelho E Ele Sendo O Discípulo Que Mais Tempo Viveu Ele Pode Vivenciar Realmente N Tipos De Dificuldades E Como Cada Parte Do Evangelho Do Ensinamento Do Cristo Pode Ser Usada Para Superar As Dificuldades Dos Desafios Que Ele Passou Efetivamente João Foi o Discípulo Que Mais Testemunhou É Todo O Aprendizado Do Cristo Então 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 Escreveu Evangelho Escreveu Apocalipse Que Eu Sugiro Até Abrir Um Parênteses Aqui Que Vocês Busquem Uma Palestra Do Haroldo Dutra Dia Sobre Apocalipse É Uma Palestra De Uma Hora E Meia Mais Ou Menos Mas Assim Fantástico Porque O Haroldo Contextualiza O Que É Muito Importante As Palavras Utilizadas A Visão Utilizada E Se João Era Esse Médium Tão Sensível E Com A Sua Mediunidade Tão Aflorada Tão Ostensiva Vocês Imaginem Todo O Vislumbre Todas As Imagens Que Ele Pôde Catar E Traduzir Como Ele Podia Apesar De De Ser Uma Pessoa Culta Tinha Conhecimento Falava Mais De Uma Língua Tem Um Episódio Que É Legal Relatar Também Só Para Vocês Terem Noção Da Mediunidade De João Que Ele Se Reuniu Na Casa Dos Pescadores E Uma Das Histórias Conta Que Numa Noite Antes De Eles Se Reunirem João Entrou Em Meditação Em Concentração E Ele Viu Toda A Estrutura Espiritual Da Casa Dos Pescadores Então Ele Não Viu A Estrutura Física Da Casa Dos Pescadores Ele Viu A Estrutura Espiritual Em Grande Movimentação De Trabalho E O texto Relata Tudo Que Era Conversado E Realizado Na Casa Dos Pescadores Na Estrutura Material Física Se Redobrava Na Estrutura Espiritual E Que Lá Se Reuniam Vários Nomes Antigos Que Se Encontravam Para Discutir O Evangelho Que Inclusive Anteceder Um Jesus Organizando Como Seria Feita A Divulgação Da Boa Nova Na Hora Que Eu li Isso Não Tive Dúvidas Em Pensar No Caminho Da Luz Porque Hoje Com a Estrutura Física A gente Reitera Fala Isso O tempo Todo E Convém Falar De Novo O Trabalho Espiritual Não Para Não Para E A gente Precisa Acreditar Talvez A gente Não Veja Com os Olhos A nossa Mediunidade Não Alcance Essa Percepção Mas A literatura Traz Isso Para A gente Então Essa Segurança De Que A nossa Casa De Oração Todos Os Responsáveis Espirituais Continuam Se Movimentando Em prol Do Bem Que Eles Realizavam De Alguma Forma Através Das Nossas Mãos Do Nosso Trabalho Mediúnico Continua Sendo Realizado Então Isso É Muito Legal De Ver E Quando A gente Lê Os Livros Atestam Todo Esse Aprendizado Que A gente Tem Oportunidade De Adquirir Do Mundo Espiritual Então Essas Características Fizeram Como Nós Dissemos João Escrever Esse Lado Mais Sensível Esse Lado Espiritual Do Mestre Jesus Tem Várias Coisas Que São Legais De Dizer Mas Eu Queria Avançar Um Pouco No Livro Ave Luz Vocês Vão Encontrar Seis Lições Deixa eu ver Se são Seis Uma Duas Três Quatro Cinco Lições Que São Ligadas A João E Só Para Vocês Terem Noção Uma Chama Libertação Outra Chama Dois Ou Mais Porque João Pergunta Para Jesus O que Ele Quis Dizer Quando Ele Fala Assim Quando Duas Ou Mais Pessoas Estão Reunidas Em Meu Nome Que Eu Estarei Presente Então Jesus Explica Para Ele Que Quando Essas Pessoas Se Reúnem Para Fazer Coisas Boas Para Falar De Coisas Que Edificam Para Usar O Evangelho Como Instrumento De Guia Como Instrumento De Remédio Como Instrumento De Motivação Que É lógico Que Ele Está Presente Nós Pudemos Falar Em Uma Das Palestras A Energia Do Livro Que Quando A Oportunidade De Ler A Energia Do Autor Ela Nos Envolve É Como Se Ela Despertasse Novamente Inundando O Ambiente Então Quando Duas Ou Mais Pessoas Estão Com Coração Entregues Reunidas Como Nós Estamos Agora Eu Acredito Falando Do Evangelho Com Propósito Do Bem Que A Figura Do Mestre Jesus De Toda Sua Pleia De Espíritos Que Trabalham Que Se Movimentam A Favor De Todos Nós Estão Aí Presentes Para Poder Nos Ajudar E Tem Uma Lição Que Ele Pergunta Do Amor Ele Pergunta Do Amor Dessa Necessidade De A gente Sair Do Instinto Transformar O Instinto Em Sentimentos Através Do Exercício Da Paciência Do Perdão Do Não Julgamento Da Caridade Do Exercício Da Caridade Para Chegar Naquele Amor Fraterno Que Todos Nós Vamos Conseguir Alcançar Um Dia Para A gente Chegar E Amar A Deus Sobre Todas As Coisas E Ao Próximo Como Nós Nos Amamos Fazendo Aos Outros Aquilo Que Nós Gostaríamos Que Fizessem Conosco Então Que Isso É Um Processo Então Jesus Fala Que A gente Não Pode Perder Tempo Nesse Processo Que A gente Tem Que Fazer Isso Todos Os Dias E Nós Vamos Galgando Não Podemos Parar E Ele Fala Assim Não Temos Tempo A Perder No Aprendizado Do Amor Tudo Aquilo Em Que Nos Esforçamos Para Concretização Do Bem Então Qualquer Coisa Que A gente Faça Em Pró Do Bem É Algo De Amor Projetado No Próximo Aí Jesus Fala Para João E Se Nasceu Dentro De Nós Nos Ilumina Primeiro Eu Achei Achei Que Fosse Em Outro Lugar Que Escrito Isso Porque Eu Citei Na Palestra Sobre Beneficência E É Nesse Texto Sobre O Amor Então Qualquer Coisa Que A gente Faça Em Pró Do Bem Vai Iluminar O Próximo É Algo De Amor Que A gente Está Fazendo E Se Saiu De Dentro De Nós Vai Nos Iluminar Aí Nessa Hora Que Nos Ilumina A A gente Vai conseguir Enxergar Aquilo Que A gente Precisa Resolver As Nossas Fragilidades É Um Exercício De Autoconhecimento É Um Exercício De Amadurecimento Não É Fácil Mas É Possível Aí Eu Vou Ler Rapidinho Que Ele Diz Assim Aí Ele Continua Finalizando Essa Lição Sobre Amor Para João Falando Que O Amor Esclarece O Perdão O Amor firma A Dignidade O Amor Enriquece Os Dons Alegria O Amor Coordena As Emoções O Amor Valoriza A Razão Traz O Respeito A Gestos Burila Fala Sintetiza Os Conhecimentos É Selecionador Dos Ouvidos Sustenta A Benevolência E O Amor Da Vida Na Vida De Deus Então Tudo Que A Gente Vá Fazendo No Sentido De Trazer Esse Sentimento Sublime Só Nós Temos A Ganhar E João Teve Tempo Ele Teve A Oportunidade De Conhecer Jesus De Quando Ele Conheceu Jesus Ele Já Tinha Uma Maturidade Espiritual Por Contra De Desde Pequeno Ser Evangelizado Foi Treinando Nesse Sentido De Vivenciar Os Seus Desafios Buscando Verdadeiramente Confiar Em Deus Nas Palavras Do Evangelho As Orientações Do Mestre Para Poder Superar As Suas Dificuldades Mas Ninguém É De Ferro Quando Jesus Passou Pelo Calvário E João Pôde Acompanhar Tudo Isso Jesus Entregou Maria Para Que Ele Cuidasse E A Mãe Entendeu Salomé Entendeu Por Conta De Ter Essa Noção De Solidariedade Então João Era Mais Só Seu Filho Era Filho De Maria Que Ele Também Passou A Chamar De Mãe E Foi Se Estabelecer Num Sítio Com Ela Em Éfeso E Lá Ele Pôde Também Exercitar O Trabalho De Caridade Montar Comunidade Escreveu Três Cartas E Alguns Historiadores Falam Que Em Éfeso Ele Era A Figura Central Assim Como Paulo De Tarso Em Todas As Outras Comunidades Mas Ele Logo Que Jesus Foi Crucificado Ele Sentiu Uma Saudade Enorme Deixa eu Só Ver O Tempo Que Eu Tenho Eu Sempre Estouro Mas Vamos Lá E Tinha Uma Saudade Enorme De Jesus Ele Chorava Chorava E Nessa Hora Que Eu Fiquei Muito Sensibilizada Porque Realmente Ninguém É De Ferro E Ele Foi Até Maria E Falou Assim Olha Essa Saudade Que Eu Sinto De Jesus Está Insuportável Eu Não Sei O O O O Fazer Então Eu Estou Buscando Uma Orientação Com A Senhora Porque A Senhora Mãe Deve Sentir Também Então O 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 Então Maria Consola João E Fala Para Ele Voltar Até O Lago De Genezaré E Lá Se Concentrar Porque Ele Haveria De Com As Lembranças Serenar O Coração E Ter Uma Resposta Do Que Ele Deveria Fazer E Ele Não Tem Dúvida Nesse Sentido Ele Volta As Margens Do Lago De Genezaré Porque Lá Era Um local Que Eles Se Encontravam Muito Com Jesus E Ele Tem Começa A Lembrar Todas Aquelas Passagens Todos Aqueles Momentos Sublimes Que Ele Pode Viver Com Jesus E Ele Fica Melhor Ele Fica Mais Tranquilo Ele Sente Jesus Pulsar De Novo No Seu Coração Só Que Ele Tem Uma Visão Ele Olha Para O Lago E Ele Vê Jesus Vindo Assim Com Uma Prede De Anjos Descreve O texto E Começa A Conversar Com Ele Então Ele Tinha Essa Mediunidade Para Ter Essa Percepção Do Mestre E É Legal Nesse Livro Jesus Voltando Que Também Fala Que Uma Caracter Característica Das Aparições Do Mestre Após A Crucificação Após O Calvário Era O perfume Que Se Estabelecia No ar E Aí Então Jesus Começa A Falar Para Ele Sobre Todas As Responsabilidades Que Ele Teria Que Ele Encontrasse Força Que Ele Se Motivasse Naquilo Que Ele Já Tinha Interiorizado Como O Correto A Fazer Como Caminho A Seguir E Que Jesus Sempre Sempre Estaria Com Ele Nessa Energia Que O Mestre Trazia Para Que Ele Pudesse Caminhar Naquilo Que Ele Tinha Que Superar Então Que Ele Não Esmorecesse E Aí Rapidamente Eu Vou Ler Alguns Trechinhos Vocês Me Desculpem Mas Não Tem Como Não Dividir Isso Sabe Como Não Ler Decorar Não Vou Decorar Mesmo Eu Selecionei Alguns Mas Vou Ler Pouquinho Só Dois Eu Vou Ler Então Jesus Falou Assim Para Ele Preparas O Coração Para Grandes Lutas Não Somente Exteriores Mas Para As Batalhas Internas Onde A Fé Não Pode Faltar E A Confiança Deve Ser Constante Onde O Trabalho No Bem Não Pode Ser Esquecido E O Amor Esteja Dominado Todo Esteja Dominando Todo Ambiente Por Onde Andar Parece Que Ele Está Falando Agora Não É É Uma Luta Cada Um Com a Sua Que Está Enfrentando Agora Então Para A Gente Não Esmorecer São Mais Batalhas Internas Não É Uma Questão Atingindo A Coletividade Mas Cada Um Com a Sua Luta Interna Então A Fé E A Confiança Em Deus Deve Ser Constante A Gente Tem Que Continuar Trabalhando No Bem Não De Grande Valia E A Gente Tem Que Fazer Com Amor Tudo Que A Gente Tem Feito Aí Ele Diz Assim Se Queres Crescer Faça Força Para Subir Aí Ele Fala Que O Plantio Do Amor Sempre Estará Escolhendo A Melhor Parte Da Vida Então Que A Gente Deve Se Movimentar E Verdadeiramente Fazer As Coisas Com Amor E Olhar Para Tudo Que Está Deve Ter Pressa Nada Acontece Aos Salvos Mas Não Pode Parar Então Ele Fala Não Devemos Ter Pressa Não Obstante Não Podemos Parar Com Desculpas De Que Deus Tudo Faz Ele Nunca Se Esquece De Fazer A Sua Parte E A Faz Com Perfeição Absoluta Porém A Nossa É A Nossa Parte Então Os Nossos Braços Não Podem Se Cruzar Em Qualquer Tempo Que For A Gente Tem Que Continuar Trabalhando Em Pró Do Bem Do Nosso Bem Do Bem Do Nosso Próximo Daqueles Que Estão Conosco Ter Fé E Confiança Em Deus E Aí Para Terminar Eu Vou Escolher Aqui Só Mais Uma Para Dar Tempo Então Ele Fala assim João Meu Filho Se Alguém Te Ferir Não O Firas Se Apedrejado Não Apedrejes Se Falseado Não Falsees Se Caluniado Não Faças O Mesmo Se Sacrificado Não Sacrifiques Se Preso Não Julgues Os Teus Adversários Porque Quem Ama A Tudo Suporta A Tudo Cede A Tudo Compreende A Tudo Perdoa A Tudo Confia A Tudo Entende A Tudo Serve A Tudo E Em Tudo Se Alegra A Nossa Conduta Quando Estivermos Em Plena Caridade Passa A Ser A Conduta De Deus Em Pleno Domínio De Todas As Nossas Atividades O Pai Em Nós É Motivo De Glória E Eu Em Todos Sou Despertar Da Esperança Então Que a gente Não Perca A Esperança Que A Cada dia Que A gente Assista Uma Live Faça o Evangelho No Nosso Lar A Cada dia Assim Como João Buscar Um Momento De Meditação De Comunhão Com Deus Que A Gente Reforce As Nossas Esperanças Para Construir Esse Amor Sublime Porque Vai Chegar O Dia Que Todos Nós Mais Cedo Ou Mais Tarde Também Seremos Representantes Do Cristo No Quesito Amor Onde Quer Que Estejamos Tá Bom Gente Era Isso Que Eu Tinha A Princípio Para Dividir Com Vocês E Logo Vou Chamar Lu Você De Novo Para Fazer As Vibrações Dá Tempo Tá Bom Lu Underline Não Underline O Di Di Você Lu É A hora É A hora Que A gente Dá Uma Relaxada Né Gente Calma 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 Lu Te chamei Lu E Aí Você Já Vai lá Você tem Minutos Gente Se não der Tempo Vocês Terminem Individualmente Suas Vibrações E ó Confie em Deus Vai lá Lu Convidamos A todos Para Cerrar Os Nossos Olhos E Percorrer Mentalmente Todo Espaço Físico Do Lar Envolvendo Numa luz Intensa E radiante Que vai Higienizando Todo O Ambiente Deixando Claro Brilhante E levemente Perfumado Que os Irmãos Espirituais Presentes No Nosso Lar Que ainda Não Podem Nos Ajudar Sejam Envoltos No Nosso Amor E Num Facho De Luz Sejam Levados Até A Nossa Casa De Oração Onde Serão Amorosamente Acolhidos Pelos Benfeitores Espirituais Vamos Mentalizar As pessoas Que convivem Conosco Sobre o Nosso Teto Também Envoltas Em Muita Luz Rogando Ao Pai Que a Convivência Seja Fraterna Afável Que Possamos Cultivar A Paciência E A Indulgência E Que Sempre Sejamos Gratos Por Tê-los Como Companheiros De Jornada Fluidos Luminosos São Projetados Sobre O Alto Da Nossa Cabeça Iluminando Nosso Cérebro Atuando Nos Nossos Pensamentos Para Que Sejam Lúcidos Otimistas E Repletos De Fé E Esperança Esses Fluidos Curadores Nos Ajudam A Vencer O Pânico A Depressão A Culpa As Angústias A Insegurança E Todos Os Pensamentos Que Nos Afligem Atuam Nos Nossos Sentimentos Fortalecendo O Alto Perdão E O Perdão Ao Próximo Nosso Sistema Nervoso É Irrigado De Fluidos Que Nos Trazem Serenidade E Bem Estar Sentimos Esses Fluidos Bem Fazejos Projetados Em Energia E Bem Estar Nossos Frascos De Água Estão Sendo Agora Fluidificados E Neles Estão Sendo Depositados Os Elementos Necessários Para O Nosso Refazimento Gratos Gratos Estamos Ao Pai Da Vida Vamos Vibrar Pelo Nosso Planeta Emitindo Com A Força Do Nosso Pensamento Uma Luz Muito Intensa Que Envolve Toda A Terra Transmitindo O Novo